E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dominando Meu Smartphone e hoje vamos falar sobre o aplicativo TikTok, tá? Antes de eu começar o vídeo, já quero pedir para você ativar o sininho, já se inscrever no canal para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal Dominando Meu Smartphone, beleza? Vamos falar sobre o aplicativo TikTok e eu quero te ensinar como adicionar texto nos seus vídeos, tá? Aqui dentro da Apple Store, no campo de busca, você vai digitar o nome do aplicativo, TikTok, ok? Aqui, TikTok Vídeos, vamos acessar aqui o TikTok. Se você não tem o TikTok baixado aí no seu celular, tem vídeos aqui no canal onde eu ensino como fazer download e dou todo um overview aí sobre o aplicativo, tá? Eu não vou abrir o aplicativo aqui pela loja porque ele está pedindo para eu atualizar, eu vou acessar aqui pelo meu celular mesmo, tá? Então, vamos acessar aqui o app TikTok, tá? Eu vou baixar aqui um pouco o volume. Beleza, aqui já estamos dentro do aplicativo, tá? Então, o aplicativo aí é muito viciante, tá, pessoal? Então, eu sei que você vai usar demais esse aplicativo, tá? Porque o aplicativo é muito bom mesmo. Então, eu vou passar uma dica, eu vou dar diversas dicas aqui para vocês sobre esse aplicativo aqui no canal, tá? Então, fique de olho aí, tá? Igual eu falei, ative a notificação aí para você ser notificado, tá? Ative o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal para você não perder nada, tá, pessoal? O primeiro passo aí que você tem que fazer, né, para você adicionar texto é você abrir o aplicativo e você vai tocar nesse ícone aqui, ó, gravar seu vídeo. Então, a gente vai clicar aqui, tá? Já estou aqui. O segundo passo é você pressionar o botão para poder gravar aí, para iniciar a sua gravação ou você também pode carregar um vídeo diretamente aí da sua galeria, né? Você clica nesse ícone aqui ao lado, do lado inferior aqui direito da tela, tá? Realizar upload aqui. Então, a gente vai fazer um upload aqui de um determinado vídeo aqui, tá? Aleatório aqui que eu vou selecionar. Vamos subir esse vídeo aqui, por exemplo. Vou selecionar aqui, você seleciona o vídeo e o vídeo vai ser adicionado aqui, tá? Você vai clicar em avançar, tá, pessoal? E aqui o próximo passo é você clicar aqui, ó, nesse... Aqui embaixo, aqui no campo texto, aqui no menos em texto, tá? Então, você clicando aí no terceiro passo é você clicar nesse ícone texto. Aí agora o próximo passo é você adicionar o texto ao seu vídeo, né? Então, você também consegue customizar a fonte aí, a cor, o tamanho e a letra da maneira que você preferir. Então, eu vou adicionar aqui um exemplo aqui, tá? Aqui. Vamos adicionar aqui um texto aqui de exemplo, tá? Você consegue mudar a fonte igual eu falei aqui, ó. Você consegue estar fazendo a alteração da fonte. Consegue mudar o tamanho também, tá? Opa, cadê o meu texto? Ele saiu, vamos adicionar de novo, tá? Boa noite, a gente consegue mudar a fonte. Eu vou deixar essa fonte aqui que eu achei bem legal. Consegue mudar a cor aqui também, tá? Então, você consegue fazer toda essa customização aí. Isso. Então, concluir aqui, você consegue arrastar esse texto, consegue colocar aqui assim. Consegue modificar o texto aí, tá? Colocar na posição que você deseja. Clique em avançar. Aqui, essa parte aqui é importante também, onde você consegue descrever, falar sobre o seu vídeo, tá? Você também consegue marcar aqui, permitir comentário. Você consegue permitir se outras pessoas podem salvar o vídeo que você criou. E aqui você consegue compartilhar também. Ou você pode já mandar publicar aqui, ele vai fazer a publicação. Eu vou salvar aqui em rascunho, beleza? É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.